Olá, meu amigo empresário, minha amiga empresária. Se você está assistindo a esse vídeo, é provável que tenha ficado curioso para saber por que algumas empresas crescem tanto e outras não. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 400 atendimentos nos mais diversos segmentos da indústria, do setor de serviços e do comércio. E eu posso te garantir que muitos dos resultados obtidos pelas empresas têm como base, têm como origem a performance da sua equipe. Um estudo recente feito pelo americano Christian Swartz mostrou que 80% dos resultados que as empresas obtêm têm origem nos interesses das pessoas, nos conflitos que se estabelecem ali, muitas vezes, se sobrepondo aos interesses organizacionais. Quando você tem pessoas colocando seus interesses acima dos interesses coletivos dentro da empresa, e isso causa bastante problema. No estudo feito pelo pesquisador americano, que envolveu mais de 10 anos de pesquisa e mais de mil instituições espalhadas por todo o mundo, a conclusão é que aquelas empresas que mais crescem têm duas características comuns. A primeira, investem pesadamente em treinamentos recorrentes. E segundo, que trabalham o espírito de equipe, estão sempre focadas em desenvolver equipe com interesses alinhados aos interesses organizacionais, aos interesses, claro, de todos os envolvidos ali na empresa. É consenso entre muitos especialistas que um dos fatores que mais afetam o desempenho das empresas são os conflitos internos. Nem sempre os interesses internos estão alinhados. É preciso entender que existem os interesses da equipe, de modo geral, existem os interesses da direção da empresa, dos proprietários, e existe o interesse organizacional. Nem sempre esses três estão alinhados. É um erro pensar que os proprietários têm sempre interesses alinhados com os interesses organizacionais. É provável que você já tenha visto algum empresário que, por ter hábitos muito caros ou ter um comportamento, uma vida social muito ativa e talvez cometa ali alguns excessos, tenha colocado sua empresa em dificuldade. Isso é um exemplo claro de um empresário que coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses organizacionais. Isso pode ser observado também quando o empresário faz retiradas acima do que a empresa suporta. Quando o empresário faz retiradas financeiras que estão além da capacidade financeira da própria empresa. Isso coloca a empresa em situação econômico-financeira difícil por conta de um interesse pessoal da direção da empresa ou de um dos donos ou de um dos sócios se sobrepondo ao interesse da própria organização. E isso é uma prova de que os interesses internos precisam estar alinhados não só dos funcionários, não só da equipe, dos colaboradores, mas dos proprietários também. Esses interesses precisam estar convergendo para a mesma direção. Sempre no sentido, sempre na perspectiva de que a empresa cresça e se torne forte e que tenha oxigênio financeiro suficiente para abrigar os interesses de todos os demais ali dentro da organização. Nessa perspectiva que nós aqui na OICOS trabalhamos um programa de treinamentos voltado diretamente para o fortalecimento e para o alinhamento de todos esses interesses. É o programa de treinamentos para organizações aprendentes. E isso tem como base a ideia de que a empresa precisa aprender o tempo inteiro, precisa estar engajada o tempo inteiro com conhecimentos, com novos conceitos e estimulando todos os envolvidos ali a praticarem recorrentemente aquelas ações que favorecem o crescimento da empresa, o crescimento da equipe, o crescimento de modo geral. Tudo sempre no sentido de alinhar os interesses comuns, os interesses de todos ali, os envolvidos dentro da empresa. Uma das razões pelas quais o programa de treinamentos para empresas aprendentes dá resultado, é o fato de que regularmente as questões que mais repercutem positivamente nos resultados da empresa estão sendo trazidas à discussão o tempo inteiro. Todos os meses ou todas as semanas, nas reuniões periódicas, nas palestras, nos cursos, nos treinamentos que recorrentemente estão acontecendo dentro da empresa, todos esses assuntos, todas essas questões são trazidas à tona para a discussão, sempre na perspectiva de gerar melhorias. E isso faz com que a cultura do aprendizado, a cultura do crescimento, a cultura da prosperidade dentro da organização se estabeleça como algo natural. Se você quer saber mais sobre o programa de treinamentos para organizações aprendentes da OICOS, aqui na descrição desse vídeo tem instruções sobre como você pode acessar esse treinamento, como pode entrar em contrato comigo. E eu vou ficar muito feliz de poder conversar com você pessoalmente, caso você tenha realmente interesse e me chame até a sua empresa para a gente discutir um programa que seja feito sobre medida para a sua empresa, levando em consideração todos os aspectos organizacionais do seu negócio. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.